Seja bem-vindo ao canal Visualizando, resumo da novela Apocalipse dos dias 4 a 7 de agosto. Mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e ative o sininho. Terça-feira, 4 de agosto. Benjamin assiste o milagre e lê um trecho da Bíblia. Na agência espacial, Uri e Dylan descobrem a chegada de um terremoto devastador. No abrigo, Noah, Saulo e os outros homens ficam maravilhados e são tocados por Deus. Luzes descem do céu e pousam sobre as testas dos homens de bem, selando-os. Outros milhares de judeus também são selados. Um tremor começa a ser sentido. Os profetas são levados ao céu e o tremor aumenta. As pessoas se desesperam. Bárbara tenta obter notícias de Rodrigo. Benjamin lê um trecho da Bíblia. Uri e Dylan acompanham os dados técnicos dos tremores. Ricardo fica furioso ao descobrir que as testemunhas ressuscitaram. Alan avisa que Israel foi atingida por fortes tremores. Em Jerusalém, os seguidores da besta sofrem com o terremoto. Durante uma escavação, Rodrigo sente o tremor. No deserto, Teatira se assusta ao ver a terra rachar. Rodrigo e sua assistente são tragados para dentro da terra. Finalmente, o terremoto para. Saulo, Noa, Teatira, Hannah e os outros judeus ficam aliviados. Jerusalém fica destruída. Quarta-feira, 5 de agosto. Estela lamenta a decisão de André. Arthur diz que todos na redação deverão receber a marca. César oferece ajuda a Jonas. Adriano mente para o filho e diz já ter recebido a marca. No esconderijo, no deserto, os judeus sobreviventes exaltam o Senhor. César decide se afastar da polícia. Jonas fica preocupado com o interesse da população na marca. Benjamin diz que precisa deter Ricardo. Susana lamenta o posicionamento de sua filha. Ricardo assume para Isabela que a atraiu com Ariela. César avisa a Guido que deixará a polícia. Glória diz que Benjamin deseja falar com Vitório. Brenda e Melina assistem as imagens da caneta espiã e vê Benjamin. Brenda impede que Melina conte a verdade para André. Benjamin descobre que Vitório estava sendo espionado e quebra a caneta espiã. André entrega a prótese do braço de Ricardo. Adriano pede para Benjamin proteger Glória e Vitório. Ele atende o pedido do pai de Ricardo e avisa que irá para Nova Babilônia tentar deter o exército de robôs. André manipula as imagens gravadas no dia do atentado a Ricardo e faz parecer que Benjamin é o assassino. André, Ricardo e Ariela seguem desenvolvendo o plano para culpar Benjamin. Brenda consegue deletar o vídeo capturado pela caneta espiã colocada em Vitório. Jonas diz estar com a fé fortalecida. Tamar diz acreditar nas testemunhas. Benjamin fala sobre o plano de tentar destruir os robôs usados por Ricardo. Brenda não concorda com a atitude de André em colocar a culpa em Benjamin pelo atentado a Ricardo. Melina conta que Vitório descobriu sobre a caneta espiã. Guto tenta acalmar Talita. André avisa a Stefano sobre a descoberta de Vitório. Glória se prepara para fugir com o filho. Ricardo arma um plano com Stefano para deter Glória. Natália diz que deixará a polícia. Jonas avisa que receberá Glória e Vitório em sua casa. Brenda tenta fazer contato com Benjamin. Glória e Vitório deixam a casa de Estela. Adriano tenta disfarçar a preocupação diante de Ricardo. Brenda consegue falar secretamente com Benjamin, mas é interrompida pela chegada de André. Diogo e Bárbara discutem ao falarem da Bíblia. Celeste lamenta o término do namoro com Dudu. Chico a consola. Eles acabam se beijando. Benjamin diz que precisa invadir a nova Babilônia. Brenda tenta disfarçar o incômodo diante de André. Chico e Celeste ficam sem graça e se tratam como amigos. Saulo diz que precisará se ausentar por um tempo para servir a Deus. Marta e Osiel se preocupam com Gideon e Tamar. Noah ajuda os civis no deserto. Enquanto tentam fugir, Glória e Vitório são surpreendidos por um homem misterioso. Jonas se preocupa com o atraso deles. Glória é sequestrada e Vitório pede ajuda a Natália. Benjamin se despede de Zoe e do filho e segue para a nova Babilônia. Sexta-feira, 7 de agosto. Glória é levada até Estéfano. O falso profeta ameaça a governanta e diz que ela terá que escolher entre seu Deus e Ricardo. Vitório pede ajuda a Adriano. Ricardo pede para Débora se acalmar. Ele diz que os avós precisam escolher um lado. Glória diz não aceitar Ricardo e Estéfano a ameaça. Noah e Saulo dizem que servirão ao exército do Senhor. Osiel lamenta o destino de Isabela. A esposa de Ricardo trata Gideon e Tamar com grosseria e é repreendida por Ricardo. Uri e Dylan descobrem que a Terra será atingida por um asteroide nos próximos dias. Bárbara aconselha Celeste a namorar Chico. Durante a conversa, ela reclama da atitude de Diego. Zoe avisa a Suzana sobre o plano de Benjamin. Ricardo e Ariela percebem que a delegacia de Guido não tem marcado muitas pessoas. Guido suplica para Natália não deixar a corporação. Adriano encontra Brenda às escondidas e pede ajuda para a glória. Ele também avisa que Benjamin está a caminho. Suzana ora ao Senhor e pede proteção para o filho. Acompanhado de César, Benjamin chega à entrada da Nova Babilônia e liga para Brenda. Ela avisa que um caminhão está chegando e eles se preparam. Essas são as emoções que vão acontecer na novela Apocalipse nesta semana. Obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.